De sonho perdido Transporto a ilusão Lançando minha alma Em tempos que se voam Me faltou o passado Em terra sem lei Haviam soldados Cavaleiros do rei Nesta imensa aventura Surgiram missões Com lanças de espadas Tularam as dragões Que o sonho perdido Transporta a ilusão Lançando minha alma Em tempos que se voam Me faltou o passado Em terra sem lei Haviam soldados Cavaleiros do rei Nesta imensa aventura Surgirão missões Com lanças de espadas Com lanças de espadas Do leão Jogos de guerra Me espada reluz Transformando as trevas Em caminhos de luz Já venci grandes guerras Nesta luta mortal Já cruzei tantas terras Tô batendo o mar Jogos de guerra 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.